Olá turminha do Pré 1, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana, tá bom? E agora a Tia vai cantar um pedacinho de uma musiquinha bem legal que tem a ver com o nosso conteúdo, tá bom? De hoje, vamos lá! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, grite viva! Viva! Muito bem, Pré 1! A Tia Veloma hoje trouxe pra vocês um conteúdo muito legal, tá? Que fala sobre as emoções O que é emoções? Emoções são as expressões que nós fazemos quando a gente está feliz Quando a gente está triste Quando a gente está machucado Quando a gente se machuca, a gente faz uma carinha diferente, não faz? Então assim, são vários tipos de expressões no nosso rosto que a gente transmite Quando a gente está sentindo alguma coisa Então agora, a tia vai mostrar pra você um emoji Quem sabe o que é emoji? A gente já viu o filme dos emoções lá na salinha, lembra? Naquele cineirinho com pipoca? Então, agora a tia vai mostrar uma emoção E vocês vão pensar aí que emoção é essa A tia vai botar aqui no meu rosto, tá bom? Ó, preste atenção, hein? E agora, como que a tia Veloma está? Esse rostinho aqui é de quê? É de feliz Ó o sorriso Fechou até o olhinho, né? É o rostinho de feliz A tia vai colocar aqui, viu? Como que dá pra gente perceber Qual é a expressão do rosto da pessoa? E agora? Vou pegar mais um aqui, ó Qual será esse? Que rostinho é esse? Pré 1 Como que tá? É um rostinho de triste Ele tá chorando, né? Aqui a gotinha, ó Ele tá triste, né? É um rostinho triste Deixa eu botar aqui Vou trazer mais um pra vocês Olha esse aqui, ó Que rosto é esse? É rosto de bravo Com raiva Não é? Aqui, ó Viu? Muito bem Mais um aqui E vou trazer o último Qual será? A tia usa muito Lá no nosso grupo Esse, ó É do beijinho de amor Né? Aqui, ó Vamos dando aquele beijinho Com o coração Muito bem Vou botar aqui Então nós estamos aqui Com quatro expressões de rosto, né? Com quatro emojis Então vamos fazer o seguinte agora Então, Pré 1 Agora, vocês vão desenhar pra tia numa folha assim, ó Olha a folha A tia dividiu em três partes, ó Uma, duas, três Você vai aparecer aqui o rostinho Vai aparecer o rostinho que a tia tá colocando embaixo desse, desse, desse aqui E vocês vão desenhar vocês aqui Tá? Feliz O rostinho quer aparecer Se tiver feliz, você vai desenhar feliz Se tiver triste, você vai desenhar triste Se tiver bravo, vai desenhar bravo Com medo Com medo Vai desenhar ali, tá bom? Desenha Bem bonito Colore, tá? Pode colorir Pode pintar bem bonitinho Pega Tira uma foto Manda pro nosso grupo do WhatsApp Tá? Porque no final da semana Lá na sexta-feira A tia vai começar a divulgar Tá bom? As imagens Os registros de vocês Tá? Das atividades que vocês vão me enviando A tia vai começar a colocar lá Aí vocês vão ver as atividades de vocês lá Tá bom? Tô aguardando essa atividade, hein, Pré 1 Beijo Boa semana